As vezes o trabalho não era tão bom, o que segurava mais o Abel? O que dava mais força a ele, porque ele conquistou, então o treinador que conquistou, ele vai ter um tempo maior, mesmo em momentos ruins, como você mesmo citou, então assim, você tem conquistas, você tem conquistas, você tem uma base, você faz aquele todo o alicerce para começar depois a trabalhar sua casa melhor, e foi o que o Abel fez, agora ele fez com, na minha opinião, óbvio, com um planejamento, com a tranquilidade, com o tempo, com o processo que se fala muito hoje, com tranquilidade, porque ele vem de resultados positivos, de conquistas, e aí ele vai começar a mexer naquilo que ele acredita, que provavelmente vai ser o que o Vitor Pereira fará no Flamengo agora quando terá tempo, porque o Abel foi mexendo e foi conquistando, ele mudou completamente o modelo de jogo do Palmeiras, completamente, todo mundo no começo só falava que o Palmeiras jogava reativo, né, que era transição ou contra-ataque, hoje o Palmeiras quando quer, e ele joga de acordo com o adversário sempre, ele mantém, como o Mansell falou, o Marcos Rocha às vezes é o terceiro zagueiro pelo lado direito, às vezes é o piqueires, às vezes é volante, às vezes é o Rony jogando pelo lado esquerdo, às vezes é centroavante, então quando você tem a capacidade e esse grupo na mão, você consegue produzir muito mais. E aí